James Joseph Cross, conhecido popularmente como Jim Cross, foi um cantor americano de folk e rock. Ao longo de sua carreira, ele lançou cinco álbuns de estúdio e vários singles de sucesso, como Bad, Bad Leroy Brown e Timmy Abottle, que alcançou a primeira posição na parada americana Billboard Hot 100. Os singles populares lançados por ele também incluem You Don't Maze Around With Jim e I've Got a Name. Cross nasceu em uma família de classe trabalhadora italo-americana na Filadélfia, nos Estados Unidos. Em terra-idade, ele aprendeu a tocar acordeão e depois começou a tocar violão. Embora tenha ido para a Universidade Vila Nova para se formar em psicologia, costumava passar a maior parte do tempo com bandas musicais ou realizando solos musicais. Ele se apresentou em centenas de shows em sua carreira e também fez participações especiais em vários programas de TV ponto de encroce e começou a levar a música a sério enquanto estudava na Universidade Vila Nova. Formou bandas e se apresentou em festas, cafés e até em outras universidades. Logo, sua banda foi selecionada para uma turnê de intercâmbio na África, Oriente Médio e Iugoslávia. Ele lançou seu primeiro álbum, Facetes, em 1966. O álbum foi financiado com apenas 500 dólares dólares. Seus pais financiaram o álbum com a esperança de que não fosse um sucesso e ele desistisse de sua carreira na música. No entanto, o álbum foi um sucesso com cada cópia sendo vendida. Foi também nessa época que ele se casou com sua esposa Ingrid Jacobson. Por vários anos, o casal se apresentou junto como uma dupla. Em 1967, ele lançou seu segundo álbum, de Ingrid Cross, junto com sua esposa. Cross assinou um contrato de três discos com a ABC Records em 1972. Pouco depois, ele lançou seu terceiro álbum e o Don't Maze Around With Jim. O álbum foi um grande sucesso, alcançando a primeira posição na Billboard 200 dos Estados Unidos e também no RPM 100 canadense. O single You Don't Maze Around se tornou um dos singles de maior sucesso de toda a sua carreira. Seu próximo álbum, o Life End de Times, também foi um grande sucesso. Ele apareceu em várias paradas, incluindo o Cane de RPM 100 na primeira posição e o US Billboard 200 na sétima. O single Dead, Dead Leroy Brown, tornou-se muito popular e liderou várias paradas. O quinto e último álbum de Jim Cross foi I've Got a Name, lançado postumamente em dezembro de 1973. Foi um sucesso como seus álbuns anteriores e apareceu em várias paradas, incluindo a Billboard 200 dos Estados Unidos, onde ficou na segunda posição, e o gráfico RPM canadense, onde ficou na mesma posição. I've Got a Name, Vachinete de Carruache Blues e Age foram os singles de maior sucesso do álbum. Jim Cross nasceu em 10 de janeiro de 1943 no sul da Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos. Seus pais eram James Albert Cross e Flora Mary. Ele estudou na Malvern Preparatory School e mais tarde na Vila Nova University, graduando-se em psicologia com especialização em alemão. Graduou-se em 1965. Ele conheceu sua futura esposa Ingrid Jacobson em um concerto em 1963. Eles se casaram em 1966. Como sua esposa era judia, ele se converteu ao judaísmo. Ele morreu em um acidente de avião em 20 de setembro de 1973, quando o avião em que viajava colidiu com uma árvore ao decolar do aeroporto regional de Natitoches. O acidente levou à morte de muitos passageiros, incluindo o piloto. Jim Cross deixou para trás sua esposa e filho Adrian James Cross. Então, vamos lá.